Fala galerinha, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre dominó pra galera que gosta de dominó Quem tá acompanhando o canal pela primeira vez, seja bem-vindo, já chega deixando seu like se gostar, se inscreve aí no canal Vou fazer o segundo vídeo aí para a série galera de jogadas erradas de dominó pra galera aí ficar fera Beleza? Quem vai sair o jogo aqui vai ser o oponente à direita e quem vai jogar errado aqui a mão inteira vai ser esse aqui Vou fazer uma simulação de uma jogada errada, cara, não quer dizer que ele jogando errado vai perder o jogo Mas como eu tenho um raciocínio e uma lógica bem boa de dominó, pode ser que ele ainda ganha o jogo, beleza? Então vamos lá, a saída aqui, o oponente à direita saiu com a bomba de ice Que é a vez dele ele sai com a pedra que ele quer, saiu com a bomba de ice Vamos lá, meu parceiro jogou o ice liso, provavelmente ele poderia ter jogado ali a pedra obrigada E aqui o meu oponente à esquerda jogou quina de liso Antes de eu jogar aqui galera, uma coisa que eu sempre falo pra galera Prestem atenção em pedras de bomba, ou seja, caiu o liso aqui, aqui não rolou a bomba, com certeza a bomba não está lá Primeira dica que eu dou aí nessa simulação Agora aqui é minha vez Olhando aqui na minha mão galera, falta uma pedra que é terno Eu não tenho um terno, beleza? Porém meu parceiro pode ter e um dos dois aqui também pode ter Só que a jogada errada aqui que eu vou ensinar pra vocês é essa pedra aqui que eu vou jogar Se meu oponente saiu com a bomba de ice, ele vai ter um ice ou mais na mão Com certeza que ele jamais, se fosse um profissional, claro, não ia sair com essa pedra aqui sendo filha única Então eu fiz isso aqui, essa aqui foi a primeira jogada errada Que você vai pensar, ah eu estou com dois ice na mão, eu vou virar dois ice pra dar um passe nele Rapaz, é como eu falei, ele não vai passar cara, não agora Não vai passar agora você virando dois ice porque com certeza ele tem O ideal galera, seria vocês fazerem isso aqui, quebrar o jogo do oponente Mas como a explicação aqui é jogadas erradas, vou mostrar pra vocês aí Quina de ice, até porque se eu virasse duas quinas eu tinha mais uma e ia quebrar o jogo dele Quina de ice, aqui ele vai jogar Outra dica importante, se aqui pensar demais pra jogar Com certeza ou ele está blefando ou ele tem uma pedra ou mais Aqui ele tem ice de duque, ice de cena Lembrando que as três pessoas aqui galera, a simulação é como se fosse dupla Eu jogando contra mim mesmo Só pra mostrar pra vocês aí como que é a lógica do dominó Aqui botou ice de cena Aqui o meu parceiro vai jogar o liso Olha só, liso Agora, antes de chegar a ver isso aqui, vou mostrar pra vocês aqui outra técnica Ou seja, aqui ó Aqui jogou ice de terno galera, olha só Ice de terno Lá ele joga certo Por quê? Aqui ele jogou brigado Mas vamos ensinar pra vocês aí outro macete Se ele não jogou no liso É porque ele não tem mais liso Ou seja, meu oponente a direito saiu de ice Ele quebrou o ice do meu parceiro Quer dizer que ele não tem liso Então, voltando um ativo aqui Eu vou jogar a liso de quadra Lembrando que eu fiz uma jogada errada aqui No começo do jogo Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar esse jogo Porém, eu não tenho terno Eu virando dois ice, caria o terno que eu não teria E foi o que caiu aqui agora Então, continuando o jogo Aqui, saiu o jogo Eu não posso fazer merda Porque eu saí o jogo Não vou deixar de rolar a minha bomba Porque eu tô na vez Por mais que meu parceiro lá não tenha o ice Terno Aqui também Eu sou aqui o segundo a bater o jogo Não tenho muito o que se pensar Vou rolar a quadra aqui Até porque é a primeira quadra do jogo Vamos lá então Só lembrando que Aqui saiu de ice Você rolando a quadra Facilita entrar ice pra ele Como o ar Correu Quebrou o ice aqui Também A chance dele ter ice lá São poucas Então Vamos lá galera Agora Aqui Que vai Tá A lógica Da estratégia do jogo A pedra ideal aqui galera É essa aqui Vou falar pra vocês porquê Eu Vou virar Duas quadras Olha um só Porquê Quando meu parceiro sai o jogo Eu posso virar duas pedras Com uma bomba na mesa E a pedra que não caiu aqui No caso ele saiu de ice Tem quadra de ice fora Poderia tá aqui Aqui Ou aqui Porém eu vou forçar entrar pra ele E se não entrar a quadra de ice Vai entrar Outras quadras Até porque eu não tenho nenhuma Então A chance de cair uma pedra Que vai vir aqui É grande E foi dito e feito Quadra de ice tá aqui Quadra de quina tá aqui Mais uma vez galera Olha só Vou falar pra vocês de novo Outra jogada errada Aqui saiu de ice Ou seja Eu posso botar o ice dele Claro que eu vou jogar a jogada errada Olha só Jamais vocês fazem isso galera Jamais Se ele saiu de ice Com certeza ele pode ter o último ice Ou não A chance de ele ter o último ice É pouca Porque O jogo de dominói É sorte, estratégia e tal Então a chance de ele ter o último ice É pouca Porém Eu não jogaria essa pedra Porém Ele jogou Aqui ó A vez dele Jogou Quadra de cena Caiu cena Caiu ice Meu parceiro não tem Os dois agora estão na vez Mais uma vez Se lá Passou na cena e no ice Com certeza Eu já sei Que a bomba está aqui Ou na mão do meu parceiro Tanto faz Tanto fez Vou ter que jogar aqui Uma pedra dura Claro que eu não vou Jogar a quina Que tem a minha bomba Pra correr E tem quina fora Também Aí na mesa Eu poderia Projudicar aí O meu parceiro Como eu acharia Que o ice Poderia estar aqui Eu jogaria Essa pedra aqui galera Olha só Cena De terra Por que Você vai se perguntar aí Mas por que Você está vendo o jogo 2 Você sabe que o cara não tem terra Cara Não é isso Vou ensinar Vou mostrar pra vocês aqui Ice Tem ice e terra Na mesa Ou seja Eu botando Cena de terra A chance De cair Uma pedra Dura Ou seja De duas pontas A chance De forçar Ele quebrar Ou ele passar São grandes Já aqui galera Eu botaria Cena de quina Eu sou o segundo A bater Lá já passou Então Então não tem por que Eu forçar A minha bomba De quina Pra alguém Matar Entenderam Então E eu forçando aqui A cena de terra Pode cair a quina Para mim Então É uma lógica De raciocínio Como eu falei Se a quina Tivesse passado Eu poderia botar a quina Mas como ele já passou Não tem por que Eu ficar forçando Pra alguém Ficar matando A minha bomba Aqui Passou Os dois passaram Pelo meu ver Na mão de cada um A chance de bater ainda Os dois ainda tem chance A chance deles São poucas Porque Tem O jogo deles São de dois De duque Porém O duque não caiu na mesa Então São chances mínimas Aqui Novamente Tenho As três Pedras na mão Então Vamos lá Aquela Velha Lógica do jogo Eu saio Aqui saiu de Ais Lá meteu Ais e Liso Meu parceiro quebrou Com o Liso De quina Ou seja Meu parceiro Não Meu parceiro lá Não tem a bomba Então Não vou mandar Essa pedra aqui Não vou mandar A bomba Vou mandar A quina Aí você vai se perguntar De novo Claro cara Você está vendo O jogo dele lá Cara Não é isso É o que eu falei No começo do jogo Meu parceiro lá Jogou Ais e Liso Aqui Aqui Perdão Eu saí com bomba de Ais Aqui saiu de Ais e Liso E aqui quebrou A bomba dele Então Eu já deduziria Que a bomba Estava aqui Ou aqui Então Não tem por que Eu mandar Liso Para alguém De graça Né galera Aí aqui passou De novo Então Aqui ó Novamente Passou de novo Aí eu posso Rolar Rolar a minha bomba Foi como eu falei Uma hora Ou outra Você sabendo jogar Vai cair as pedras Para você Cara Então Se eu mandasse Minha bomba de quina O jogo Poderia estar Inverso Aqui jogou Quina de quadra Jogou uma quina de quadra Tinha quina de duque Tinha quina de cena Beleza Então o fundamento É a mesma coisa Estão lá Estão cá Aqui ó Jogou aqui Forçado De quina Aqui Eu sei que meu parceiro Não tem cena Então Eu não vou mandar cena Matando minha bomba não O ideal É fazer Isso aqui Olhem só Aí aqui Você pode jogar Tanto uma Tanto outra Porque com certeza Você Aqui Vai passar No jogo Passou no jogo Aqui você já sabe Que a quina Está lá Então O mínimo que você pode fazer É uma pedra fresca Claro que você não vai matar Só a bomba Mesmo sabendo que lá Tem quina E aqui Bateu o jogo Então galera O ensinamento do vídeo É esse daí Como eu falei O primeiro vídeo De jogadas erradas Aqui O cara que jogou errado Conseguiu bater Porém Vai variar Vai variar de jogo De jogo Pedra por pedra Sorte Estratégia De como você vai jogar Então O que eu ensinei nesse jogo aqui Meu oponente à direita Saiu o jogo Com uma pedra Você tem duas pontas na mão Você não pode virar duas Vira ao contrário Que você vai estar Quebrando o jogo dele Beleza Então quem gostou Deixe seu like Se inscreva Até o próximo vídeo Galera Tchau Fui Tchau 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 Tchau